Olá a todos e todas da nossa comunidade da UFBR. Eu estou falando aqui da minha casa, como acho que todos nós temos que fazer nesse período que é tão excepcional, que é tão novo, que é tão desafiador e é também tão móvel, tudo muda e tudo muda muito rápido. Quero dizer a todos e todas que nós temos estado atentos a tudo que tem acontecido. O que tem dito as autoridades sanitárias, a nossa comissão de especialistas e também as várias esferas de governo. Temos tentado ficar atentos também a tudo que diz a nossa comunidade. E com base nisso tudo é que eu queria lhes comunicar. Agora, nesse início de noite e de domingo, as duas decisões que a administração central do aniversário acabou de tomar. Em primeiro lugar, nós resolvemos prorrogar a suspensão do nosso calendário. Antes suspenso até o dia 30 de março, agora a suspensão será até o dia 2 de maio. Por quê? Porque esse é um horizonte que, do ponto de vista epidemiológico, as coisas não vão mudar. É um período em que o isolamento social se faz mais necessário do que nunca. Mas é um período também, me parece, em que cada um tem que se adaptar a essas circunstâncias novas. É um momento de acolhida, de solidariedade consigo mesmo, com os seus vizinhos, com a sua comunidade. Eu acho que todos nós, da comunidade universitária, temos que ter esse horizonte um tanto mais confortável, sem criar uma expectativa de que algo possa mudar no momento em que todos nós estamos nos adaptando. Em segundo lugar, eu quero dizer que aquele início de conversa que tivemos, sobre a eventual retomada do calendário letivo, com atividades remotas e com exercícios domiciliares, pois bem, essa é uma discussão que nós queremos fazer com mais tempo. A complexidade da nossa universidade, a diversidade de leituras sobre isso, a necessidade de respeito à autonomia docente nesse debate e, sobretudo, a necessidade de levar em conta as largas parcelas discentes que não ainda têm a inclusão digital, dada a sua vulnerabilidade socioeconômica, pois bem, tudo isso exige mais tempo, mais maturação, um diálogo mais capilarizado, precisamente numa fase, aliás, em que fazer o diálogo com a nossa comunidade tem sido um grande desafio. Nós não queremos tomar nenhuma decisão apressada e açodada. Essa será uma decisão que funcionará se comprometer a todos. E, para isso, a gente não precisa ter pressa, até porque, aparentemente, o horizonte em que as coisas ficaram paradas na sociedade e na universidade não é um horizonte curto, lastimavelmente. Esse é um momento de acolhida, como eu disse, é um momento de solidariedade. Solidariedade que a nossa universidade, aliás, do ponto de vista institucional, tem tido. Não só no nosso hospital de clínicas, como numa série de outras iniciativas muito bonitas, tanto em Curitiba quanto fora delas. Mas eu acho que a nossa comunidade precisa estar segura agora de que nós temos que cuidar da nossa casa, nós temos que cuidar dessa nova rotina, temos que pensar na comunidade e temos que pensar com mais calma, com mais ponderação, naquilo que faremos, eventualmente, das atividades leitivas nesse momento excepcional. Continuaremos trabalhando aqui nisso, apresentando as alternativas, esse trabalho não vai parar e continuaremos, claro, também conversando com vocês a todo momento e comunicando essas decisões da universidade. Um abraço a todos e todas.